Onde estão os seus pés? Qual o caminho do pergou? O Senhor é reto Seja crente de verdade Quando em santidade Tem que ver o seu amor Guarde os mandamentos Seguindo o monte do Senhor Bendito será Os seus pés no monte Gerecim Bendito será Nas suas mãos o que você quiser Bendito será Os seus pés no monte Gerecim Bendito será Nas suas mãos o que você quiser Mas se no este inverno No monte de real Não prosperará Os seus caminhos nem as suas mãos Bendito será Guarde os mandamentos Dos mandamentos do Senhor Bendito será Os seus pés no monte Gerecim Bendito será As suas mãos o que você quiser Bendito será Os seus pés no monte Gerecim Bendito será Nas suas mãos o que você quiser Bendito será Os seus pés no monte Gerecim Bendito� Bendito será Bendito será As suas mãos o que você quiser Bendito será Agora é regrável Agora é regrável